Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro lições bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a última lição desse trimestre e graças a Deus que chegamos até aqui. O tema da nossa lição de hoje é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. O textual está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5, está escrito assim, Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42 e ainda no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e o versículo 11. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar a vida social de Jesus. Segundo, elencar os frutos da amizade com Jesus. E terceiro, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na última lição, graças a Deus chegamos até aqui, comentamos aí as 12 lições até aqui, professor. E são lições que estamos falando de um trimestre relacionamentos com família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 13 e essa lição vai falar aí do relacionamento de Jesus com a outra família. E que bom ter Jesus nas nossas famílias, né professor? Pois é, eu não podia encerrar de outro jeito, né? A amizade é uma coisa muito importante nas relações humanas e a família precisa ter amizade no seu seio, né? Os pais precisam ser amigos dos filhos, os filhos precisam ser amigos dos pais, né? Essa amizade precisa estar dentro do contexto familiar, mas essa amizade com Jesus é o que vai ser o diferencial, né? Da história dessa família. Então a família que tem Jesus como amigo é uma família próspera, é uma família feliz, né? De verdade. Muito bom. Professor, só dando uma recapitulada aí nas 12 lições que já estudamos e nessa de hoje, vamos passar rapidinho aqui. A lição de número 1, quando a família age por conta própria. A lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Ciúme, o mal que prejudica a família, foi a 3. A lição 4, ídolos na família. Motim e família foi a lição 5. Pais zelosos e filhos rebeldes, a 6. Relacionamento entre nora e sogra foi a lição de número 7. A importância da paternidade na vida dos filhos, a oitava. Uma família nada perfeita, a lição número 9. A décima lição, quando os pais sepultam os seus filhos. Décima primeira, prejuízos da mentira na família. A lição de semana passada, criando filhos saudáveis, que foi a décima segunda. E hoje a décima terceira lição, amizade de Jesus com uma família de Betânia. Durante todo esse trimestre, professor, nós falamos de relacionamento. Em alguns casos, os relacionamentos prejudicados por mentiras, ciúme, ídolos, motim, a predileção, a falta da definição dos papéis, a morte. Mas as duas últimas, nós estamos falando de criando filhos saudáveis. Foi a lição de semana passada. Falamos muito da família de Jesus. E essa agora, aí já vai mostrar Jesus, aí depois dos 30 anos, mas sendo amigo de uma outra família. E você definiu isso muito bem, não poderia terminar de outra forma. E que exemplo para nós essa família de acolher Jesus, né? Muito interessante, né? Você não vê ninguém chamando Lázaro de presbítero, de bispo, de apóstolo. Mas é um título muito mais importante, né? Amigo de Jesus, né? É alguém que Jesus ama e Jesus tem prazer de estar na sua companhia. Então isso é algo que nós devemos almejar e buscar, né? Com todas as ferramentas que nós tivermos à nossa disposição de fazê-lo, né? Introdução. Bom, a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Nessa lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou o nosso Senhor Jesus em sua casa e por isso desfrutou das influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Bom, professor, já destaco aqui a palavra-chave dessa lição é a amizade e destaco também aqui a importância de abrir as portas. Maria, Marta e Lázaro, honrosamente eles hospedaram Jesus e eu imagino que essa casa foi cenário de muitos milagres, de muitas coisas que eles presenciaram ali junto de Jesus. Com certeza. Houve outras situações nos evangelhos, narradas nos evangelhos, onde pessoas abriram a porta da casa para Jesus. A gente pode falar de Zaqueu, que teve Jesus em sua casa e Jesus mesmo expressou essa vontade de estar lá e Zaqueu o recebeu. Nós temos a história de um publicano que abriu a porta da sua casa para receber Jesus. No caso desse publicano, ele fez por razões diferentes das razões de Zaqueu e razões diferentes das razões de Lázaro e sua família. Ele parecia que estava preocupado com o status. Traz um capital político, social, muito legal estar com Jesus. Estar com Jesus em casa, então? Então vou abrir minha casa, vou convidar ele para um jantar. E esse homem foi repreendido por Jesus, por algumas atitudes que ele não fez. Ele convidou, mas ele não lavou suas sandálias, não disponibilizou água para ele se limpar, toalha para secar e tal. Mas é uma mulher que veio e fez o que estava faltando ser feito, uma adoradora. Então não é só abrir a porta da casa para Jesus, é ter uma atitude que condiz com a expectativa de Jesus ao entrar nessa casa. Jesus quer entrar nas nossas casas, mas ele tem expectativas ao fazê-lo. Então suprir essas expectativas seria o ideal. E Lázaro sempre o fez, sempre que abriu as portas para Jesus. Você vê, nós vamos falar disso daqui a pouco, você vê a preocupação que eles têm de dar o melhor para Jesus. Tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo arrumado, o ambiente tem que estar agradável. Então eles estão preocupados porque Jesus está ali. Estão preocupados em servi-lo da melhor maneira possível. E fizeram muito bem, né, professor? Fizeram muito bem. Bom, nós vamos falar hoje sobre a vida social de Jesus, que é o capítulo 1º. O capítulo 2º, os frutos dessa amizade com Jesus. E o 3º, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Dentro desse primeiro tópico aqui, Jesus foi um ser social. Depois nós vamos falar uma casa hospedeira. E por fim, Jesus foi recebido por essa família. A vida social de Jesus, professor, muitas pessoas acreditam que Jesus era uma pessoa antissocial. Eu já ouvi comentários assim, né? Não faz sentido. Essa pessoa que pensa isso não leu os evangelhos direito. Alguém que crianças fazem de tudo para estar perto, não pode ser antissocial de jeito nenhum. Quem olha a vida como as crianças olham, não tem preconceitos nenhum contra nada, via de regra, né? E as crianças olham para Jesus e querem estar perto dele, correm para perto dele e tentam impedi-las, mas mesmo assim elas conseguem chegar perto dele. E ele repreendeu quem tentou impedi-las. Então, como que uma pessoa assim pode ser tida como antissocial? Não é de jeito nenhum. Ele estava sempre cercado de gente e parecia que demonstrava uma alegria, uma satisfação muito grande quando era assim. Ele estava satisfeito de estar sempre perto de gente. Quando eu falei desse comentário, professor, que eu já ouvi que Jesus é antissocial, exatamente está num contexto assim das mensagens duras que Jesus pregava à multidão. Jesus tinha discurso de ódio, né? É incrível, né? Tem que escutar, né? Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na casa de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais com qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas tanto as de dentro da família quanto as de fora e estabelecia amizades. Nós vamos ver aqui que depois que deixou a casa da sua mãe, do seu pai, ele conviveu aí nessa casa de Maria, Marta e Lázaro, que é o ponto 2, é uma casa hospedeira. Havia uma família libertana que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus, a família de Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família e se tornou especial em suas relações interpessoais. Então primeiro Jesus habitou na casa de seus pais, até os 30 anos, né? E depois desses 30 anos, ele começou o seu trabalho propriamente dito com a evangelização e toda vez que ele passava por Betânia, ou ia em Betânia, ele hospedava na casa desses três irmãos. E alguém vem dizer que Jesus não é ou não foi social. É quase que muito controvérsia afirmar assim, né? Tem muita gente falando sobre Jesus sem conhecer Jesus, né? Tem muita gente dando aula, ensinando sobre quem Jesus era, mas não faz a ideia de quem Jesus era. Não leu os evangelhos direito, não se aproxima de Jesus para nada e às vezes quer dar aula sobre Jesus, né? E assim, o nosso mundo é assim, né? Nosso mundo está cheio disso, está esquisito. O Jesus verdadeiro está aí nas escrituras, nos evangelhos de forma muito clara. A gente vê como ele era, quem ele era de fato, quem ele é, né? Esse verbo no passado não cabe para ele, né? Ele é, né? Desde sempre e para sempre. Então, Jesus é a figura mais importante da humanidade, não é por um acaso, assim. Não é por ironia do destino ou algo desse tipo. Ele é a figura mais importante da humanidade, que ele é o homem mais extraordinário, que já pisou na Terra. E um homem assim, uma coisa que ele jamais seria é antissocial, né? A ênfase maior do discurso de Jesus era na questão da amizade, da comunhão. Por isso essa lição é tão importante. Jesus fez o que fez para que nós fôssemos um, para que nós tivéssemos comunhão com os outros e com ele. Ele não tem nada de antissocial, tanto que a promessa dele que nos dá mais esperança é de que ele foi preparar um lugar para levar seus amigos, para os amigos ficarem perto dele. Ele quer os amigos por perto, então antissocial não tem nada, né? Verdade. E amou até mesmo os inimigos, né, professor? É isso. Ensinou a orar e a amar os que nos perseguem. Verdade. Ponto 3. Jesus foi recebido por essa família, já citamos aqui essa família de Maria, Marta e Lázaro. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam sua missão, Jesus encontrou em Maria, Marta e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando Nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem o recebeu e sua irmã Maria assentou-se aos pés dele para ouvi-lo. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Eu acho isso aqui muito importante, professor. A manutenção dessa amizade, o cultivo dessa amizade, tanto que isso é importante para nós seres humanos, principalmente nós que falamos, dizemos cristãos, nós precisamos cultivar amizades. A gente hoje vive um contexto social de separação muito grande, de isolamento. Foi uma das heranças da pandemia de dois anos atrás. E assim, os humanos estão cada vez mais isolados uns dos outros. No máximo que a gente tem é camaradagem. A gente olha para o outro com uma certa simpatia, empatia até, relações de amizade mesmo, verdadeira, genuína, de visitar o outro, de lembrar do outro, de passar tempo, investir tempo no outro. Isso tem sido cada vez mais raro. E essa família aí, no entanto, sempre tinha espaço para Jesus e sempre tinha tempo para Jesus. A gente precisa aprender muito com essa família aí. Bom, professor, nós ficamos aqui com esse ponto primeiro aqui da nossa lição, a vida social de Jesus. E a sinopse desse capítulo primeiro aqui é o seguinte, a família em Betânia recebeu Jesus em sua casa. É outra característica também de abrir as portas para Jesus, né? Ele gosta, ele ama estar presente, estar no centro, estar no meio aí. Mas nós também temos esse trabalho de abrir a porta e convidar ele para estar junto, né? O evangelista João, ele registra três momentos de Jesus se referindo aos que o seguiam, aos seus discípulos. E em um momento ele chama de servos, né? Em outro momento ele chama de irmãos. E num momento mais à frente ele chama de amigos, né? Está registrado aqui João 15, né? Verso 15. Então, a gente pode ser chamado de muitas coisas, né? Até no ambiente cristão a gente pode ter o título que for, né? Mas o que a gente deve buscar mesmo com afinco é a amizade com Jesus. Então, esse é o ponto dessa lição aí. Nesse evento que nós vamos falar daqui a pouco, Jesus fala de algo que é muito importante, que é mais importante. E eu tenho, assim, as minhas visões sobre esse texto, mas eu tenho uma convicção muito grande de que ele estava falando justamente dessa amizade. dos vários pontos de vista que tem sobre o que é essa coisa mais importante, né? Dos comentaristas bíblicos, eu fico com a amizade com Jesus. É o capítulo segundo, professor. Nós vamos falar sobre os frutos dessa amizade com Jesus. E a gente vai começar aqui no ponto primeiro, que é a presença real do Filho de Deus. Quando Marta Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos. Desfrutar de um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, nós já começamos a falar aqui, professor, que além de desfrutar dessa amizade, eles não eram só desfrutar da amizade, de abrir as portas, de receber Jesus, de hospedá-lo, mas era de ter o Filho de Deus, o Rei dos Reis, ali junto deles. E o tanto de bênção advindas a essa hospedagem que eles cederam a Jesus. É algo maravilhoso para essa família. Já pensou Jesus dentro de casa, literalmente? Esse povo era muito sábio nas suas escolhas de amizade. E assim, uma vez que Jesus está dentro da casa, a gente precisa escolher o que fazer com isso, qual vai ser a nossa participação nessa amizade. E aí a gente vê, nesse texto a gente não vê Lázaro presente, mas a gente vê Marta e Maria. Marta está muito preocupada com a casa, com o ambiente. Não é que Jesus não dá importância para o ambiente. A gente vê em outras passagens que o ambiente é importante. Mas ele vai dizer, Marta, você está muito preocupada com muitas coisas, muitos afazeres. Uma só é mais importante. Ele não diz que uma só é a única que importa. Ele diz que uma só é necessária, é de grande importância. E aí ele vai dizer que é o que Maria escolheu. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. A gente pode honrar Jesus recebendo ele em casa. Pode honrar Jesus preparando o ambiente para ele. Pode honrar Jesus estando o mais perto possível dele para ouvir com mais clareza o que ele está dizendo. E tudo isso vai honrar Jesus. Mas a irmã Maria escolheu a melhor parte. Está o mais perto possível para ouvir o que ele está dizendo. Porque o que ele está dizendo pode mudar a minha vida. Então eu preciso ouvir atentamente. Para ouvir atentamente, com clareza, eu preciso estar mais perto. Não disperso com outras coisas. Então ele não está dizendo que não é importante o que Marta está fazendo. Ele está dizendo que Maria escolheu algo que é melhor. Melhor ainda do que o que Marta está fazendo. E aí Maria escolheu o melhor. Que aí está pertinho dele, ouvindo o que ele está dizendo. Ponto dois aí, desenvolvimento espiritual. Mas a gente vai dar uma segurada aqui, professor, para a gente falar disso no segundo bloco. Dá uma segurada aí. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa, que é a última do nosso trimestre. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A CIDADE NO BRASIL Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos estudando a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre, o segundo trimestre de 2023. E essa lição, ela tem o tema Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Professor, nós encerramos aí o bloco anterior falando da presença real do Filho de Deus. Nós falamos tanto espiritualmente quanto fisicamente dentro dessa casa de Maria, Marta e Lázaro. E agora nós vamos continuar a nossa lição falando desse desenvolvimento espiritual. E por fim, falaremos aí do serviço concreto. Amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição, quebrantamento espiritual. Por três vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, em sua própria casa, quando Jesus visitou a família. Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte do seu irmão Lázaro. Ela lançou-se aos pés de Jesus e chorou essas tristezas. E por último, em casa, Maria adorou o Senhor Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento, de nardo puro, ungindo seus pés e enxugando-os com seus cabelos. Aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Eu fico olhando, professor, imaginando a cena. O tanto que era prazeroso ter Jesus fisicamente, claro que espiritualmente, filho de Deus, na própria casa. O quanto as pessoas que amavam, que viam, que sentiam. Porque a gente sempre falou isso nas nossas pregações, em outros momentos, que onde Jesus chega, alguma coisa acontece. Imagina uma casa onde Jesus permanece. Se ele chegar, já faz isso. Agora imagina ele permanecer. Com certeza é essa permanência, essa amizade sincera que levou Maria a essa atitude que ela tem sempre que se encontra com ele. A primeira reação dela à presença de Jesus é contrição, humilhação, adoração. Ela se rende, se prostra, se dobra, ela se diminui, ela mostra quem ela é diante de quem ele é. Ele é grande, eu sou pequena. E ela vai se... Pequena que é, se dobra mais ainda pra estar mais humilde ainda diante dele. Então, uma casa que tem Jesus vai ter todas essas nuances aí, de conduta e tudo mais. Uma casa que tem Jesus vai ter paz, vai ter humildade, vai ter sinceridade, vai ter adoração, vai ter oração, clamor. É esses elementos que a gente está vendo aí toda vez que Jesus e esses amigos se encontram. Outra coisa, professor, nós falando aqui desse desenvolvimento, a gente pode pegar uma família assim, vamos falar assim, naquele início da amizade, a Bíblia não relata como Jesus conheceu essa família, né? Nós não sabemos como foi essa aproximação, essa proximidade aí de Jesus com essa família em Bethânia. Mas, tudo tem um início, tudo tem um começo. Imagina como que isso foi desenvolvendo, como as pessoas foram, esse homem é diferente, é o filho de Deus, né? É diferente. Vamos falar com o ser humano. É uma pessoa que ama, é uma pessoa que veio pra servir. Então, isso foi desenvolvendo uma amizade, foi desenvolvendo um relacionamento. e nós trabalhamos esse trimestre todinho falando exatamente desse relacionamento. Na igreja também, professor, trazendo esse contexto agora pra família maior, a igreja, precisa haver esse relacionamento, precisa haver esse desenvolvimento, essa proximidade. Não é que as pessoas vão conhecer ou vai bisbilhotar a vida alheia, não é isso não. Mas precisa ter uma proximidade, comunicar as necessidades com os santos. Isso faz parte. E eu imagino que essa família criou esse vínculo ao ponto de desenvolver essa amizade e usufruir desses benefícios aí de Jesus na família e na vida deles. É muito comum, né? No ambiente familiar, da casa, da família, a pessoa se envolver em um monte de atividade e deixar o que é essencial de fora. essas relações humanas que são mais importantes do que os afazeres, né? E às vezes a gente não se dá conta disso. Eu penso naquele filho que só vê o pai com a tela na frente do nariz, né? Aquela esposa que só vê o marido com o trabalho envolvido com com afazeres, afazeres, afazeres o tempo todo. É preciso ter um tempo de investimento na amizade, né? E aí isso envolve esse tipo de proximidade que a gente está vendo aí. Sentar perto, sentar junto, conversar, ouvir atentamente o que o outro tem a dizer, né? É isso que vai construir uma amizade sólida. E a amizade com Jesus não é diferente. Não poderia ser diferente. A gente está sempre lembrando isso, né? Esse homem aí ele ainda está vivo. Mataram ele, mas ele ressuscitou e ele está vivo à direita do Pai Todo-Poderoso. Tem um homem lá assentado no trono e esse homem quer amizade conosco. né? Então, muitas das vezes vai partir de nós abrir a porta. Max Lucado, um escritor que hoje é até celebrado na juventude, mas nem sempre foi assim. Ele tem uma frase que é muito forte, que ele diz que se houverem mil passos entre você e Jesus, se você der um passo, ele vai dar os outros 999 que faltam. Então, não é que a salvação vem de uma atitude minha, mas a amizade com Jesus vai depender dessa sinergia. Se eu quero ser amigo de Jesus, se eu quero a amizade de Jesus, se eu quero ele na minha casa, na minha vida, eu preciso abrir espaço para a convivência, eu preciso abrir os ouvidos para o que ele tem a dizer e o coração também. Nós vimos aqui, nós já lemos na lição aqui sobre a reciprocidade dessa família e o tanto que isso foi legal, essa doação. eles doaram e na proporção que eles foram doando, se entregando, isso foi aumentando o vínculo e Jesus sempre entregando muito mais do que eles estavam doando. Houve essa reciprocidade, isso é muito legal a gente ver. Ponto 3 aqui, professor, serviço concreto, se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. A preocupação de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma espiritualidade especial. Era um modo de Marta agradar-o por meio das obras. Há uns que condenam a atitude mais nativa de Marta com relação a Jesus. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao serviço desproporcional e a não esquecer do necessário. Nós começamos a falar isso aí, professor, o que é mais necessário, nesse relacionamento, que é a resposta. A amizade com Jesus é mais importante. Então, isso fala do cuidado que a gente precisa ter para não trocar o essencial pelo secundário. É preciso um ambiente adequado para Jesus. É preciso cuidar do ambiente. Jesus tem algumas tarefas que precisam ser desempenhadas por nós e ele nos designou a fazê-las, dando instruções claras e diretas para que a gente fizesse. Mas, ao fazer essas tarefas, a gente não pode esquecer de para quem nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. E aí, a amizade com ele é mais importante do que a tarefa que ele nos deu para fazer. Então, num contexto nosso de igreja, por exemplo, Jesus me chamou para falar para crianças, Jesus me chamou para cuidar do som da igreja, Jesus me chamou para cuidar da mídia. Independente da tarefa que Jesus dá para cada um, o essencial não é a tarefa. O essencial é ele. A gente, até no desempenhar das tarefas, a gente precisa da proximidade dele. Ele precisa estar conosco no desempenho dessas tarefas. Então, Maria escolheu a boa parte porque ela escolheu estar perto. Sempre que ele está dentro da minha casa, eu quero estar aos seus pés. É isso que é a atitude de Maria. E é isso que a atitude das duas ensina para a gente. escolher a melhor parte. Eu vou abordar um assunto aqui, professor, que está dentro desse serviço concreto, desse relacionamento, desse desenvolvimento espiritual, porque hoje nós estamos vivendo isso no contexto de igreja. Nós, se a gente não vigiar, nós estamos tão envolvidos no trabalho do dia a dia que a gente esquece desse relacionamento com o Senhor. Eu sirvo demasiadamente e esqueço de me assentar à mesa com o Senhor. Isso é muito complicado. Eu estou ativo em todos os cultos, mas servindo a igreja, achando que está tudo ok, está tudo bem, mas esquece, eu esqueço, eu estou esquecendo que eu também preciso me alimentar, eu preciso estar parado, eu preciso estar absorvendo, eu preciso estar ali direto, recebendo direto aos pés do Senhor. antes de qualquer atividade na igreja, antes de qualquer serviço, eu preciso ser crente, eu preciso ter relacionamento com o Senhor. É até um erro. O pregador que se preocupa com a pregação e não com a oração, por exemplo, ele comete um erro. Pregação tem que anteceder, tem que vir depois da oração. Ele precisa buscar primeiro a palavra, buscar primeiro a voz de Deus, buscar primeiro se aproximar para ouvir, então, essa amizade aí é a base, é o mais essencial. Então, como qualquer outra coisa, qualquer coisa que nós formos fazer no reino sem essa amizade é beira inutilidade. Até a gente pode dizer que é um erro, qualquer coisa. qualquer coisa que você vai fazer no reino sem proximidade com o rei, você tem a possibilidade de errar bastante. Você está sujeito a errar muito se você não se aproxima do rei para fazer as coisas do rei. bom, nós cerramos esse capítulo segundo aqui e a sinopse do capítulo segundo é a seguinte, a família que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. Se tratando da família, nós estamos falando do universo aqui de três pessoas, pelo menos os citados aqui nessa família. Tratando-se da individualidade, isso também é verdadeiro. A pessoa, o crente que cultiva a amizade com Jesus pode colher muitos frutos. e essa amizade vem através da oração, da leitura da palavra, de uma vida de condição, de sentar para ouvir, de estar disponível em oração só de ouvir. Porque tem gente também, professor, que pensa que a oração é só falar. Mas a oração é uma via de mão dupla. Eu falo, mas eu também escuto. Porque eu estou buscando uma resposta. Se eu não escutar o que Deus quer falar comigo, só eu vou falar. É monólogo. E não é isso. E nós encerramos essa lição de hoje, professor, falando do capítulo terceiro, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. O ponto um, uma história de amor. O ponto dois, compreender o outro. O ponto três, ponderar quanto aos cuidados da vida. O ponto um e dois, aqui está falando da lição de amor, uma história de amizade com Jesus, com essa família, leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e por isso reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. E ainda compreenderam o outro, vimos que Maria e Marta tinham perfis distintos. Uma agia com o coração e a outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca, a outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Olha que diferença esse relacionamento. Mas todas serviam ao Senhor Jesus. E a gente vê quem escolheu a melhor parte, né, professor? A gente já tem falado aí desde o começo desse trimestre, né, e nessa lição final isso vem mais à tona ainda, a importância de amar Jesus, né, de fazer as coisas com esse foco. Por que você se doa para o outro? Por que eu vejo Jesus no outro? Por que você se entrega tanto para a obra de Cristo? porque eu vejo de Cristo na obra. Não é por outro motivo. Porque há quem entre no engajamento muito grande na obra de Cristo pela obra, né, pelo status que isso traz, pelos méritos que isso traz, e os ganhos são muitos, né, mas há quem faça por ele, né, porque enxerga ele no que está fazendo, né, enxerga ele nas pessoas que está cuidando, né, então é, esse amor aqui é a essência, né, é a base dessa amizade, é a base de tudo que o cristão verdadeiro faz, né, esse amor por Jesus e pelas coisas de Jesus. E por fim, professor, o ponto 3 é ponderar quanto aos cuidados da vida. Eu corri para a gente chegar aqui, porque tem tudo a ver o ponto 2 e o 3 aqui, e quem está ouvindo a gente vai entender o porquê. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Isso está errado? Não. Não é errado. Por isso acabou se distraindo com muitos serviços e esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Aqui está o erro. Quando há o excesso, eu deixo priorizar o que é necessário, o que é primário, e eu vou cuidar de coisas secundárias. Foi isso que o nosso Senhor Jesus mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Aí vem a pergunta do professor, será que dentro da igreja hoje, com tanta atividade que nós temos, os trabalhos voluntários, até mesmo obreiros e pastores assalariados, será que o excesso de serviços não está deixando a gente distraído? Não está mudando o nosso foco com relação ao Evangelho? Pois é, há esse perigo. Tem um livro muito interessante que só o título já diz a que veio. O título do livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar. O título já, Ocupado Demais para Deixar de Orar, é alguém que entendeu aonde está a essência das coisas, aonde está o que realmente importa. O que realmente importa é a amizade com ele. E a amizade com ele, amigo quer estar perto o tempo todo, quer comunicar o tempo todo, quer ouvir, quer falar. o tempo todo com um amigo. Então, o jeito mais fácil que a gente tem de se comunicar com ele é a oração. Então, alguém que é muito amigo de Deus é alguém que ora muito. Alguém que é muito amigo de Jesus é alguém que o tempo todo está orando. Isso não significa que você vai 24 horas, qualquer hora que você encontrar o sujeito e vai estar ajoelhado lá no cantinho de oração dele. Não. Às vezes ele está na fila do banco, às vezes ele está digitando alguma coisa, às vezes ele está pagando conta e está falando com Jesus. É a gente que não está vendo. Então, a amizade verdadeira tem isso. A amizade com Jesus vai levar o sujeito a querer mais e mais estar perto de Jesus, a querer mais e mais ouvir a palavra de Jesus, ouvir a voz de Jesus. e estar sempre por mais que as atividades precisem ser feitas, a prioridade não está nas atividades, a prioridade está nele. Bom, professor, dentro do que nós vimos aqui nessa lição todinha aqui e fechamos aqui com essa lição 13, amizade de Jesus com a família em Betânia, nós começamos a falar sobre relacionamento e nós vamos encerrar falando sobre essa importância dessa oração, de estar perto de Jesus e de começar a rever algumas prioridades da nossa vida, que é a hora que a gente anda muito ocupado e esquece do essencial e o que é essencial pode nos custar caro se a gente abrir mão dele, né? Tem uma passagem que o apóstolo fala que já é hora de despertarmos do sono. Eu tenho pensado sobre um poema de Mário Quintana e dá até para parafrasear o que Mário Quintana disse, porque ele não disse no sentido que eu estou pensando, mas ele disse que ele não tinha medo, não tenho medo do sono eterno, eu tenho medo da insônia eterna. Parafraseando isso, a gente devia ter essa preocupação de em todas as nossas relações, em todas as nossas os nossos afazeres, a gente devia ter essa preocupação de não dar lugar ao menos ao que não é essencial. Não se deixar levar pela insônia dos nossos dias, porque a gente vê um monte de gente numa atividade louca para lá e para cá, mas na verdade estão, como Jesus falava, mortos. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos, estão num sono eterno. E aí, a gente precisa, a gente chamado por Cristo, que ele chama de servos, de irmãos e de amigos, a gente que é chamado de amigo dele, a gente precisa despertar desse sono e por mais que a gente se engaje nas atividades do reino, a gente pensar que as atividades são por causa dele e não o contrário. A gente não está nisso pela atividade, pela obra, a gente está nisso pelo rei, pelo dono da obra. Professor, nós encerramos aqui a nossa lição e nos despedimos aqui, dessa semana, do comentário dessa lição, a última lição do trimestre e nós também já queremos falar da lição do próximo trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Essa lição vai ser, essa revista vai ser maravilhosa, é o terceiro trimestre de 2023 e o escritor é o pastor Douglas Batista e são lições importantes. Eu vou falar rapidinho, professor, e nós vamos despedir a Igreja diante do Espírito da Babilônia, a deturpação da doutrina bíblica do pecado e por fim o mundo de Deus e o mundo dos homens. Três lições maravilhosas. A partir de semana que vem nós vamos começar a estudar ela. Muito obrigado pela companhia, nos despedimos aqui e até a próxima semana se Deus nos permitir. Até lá. o e a a a Legenda Adriana Zanotto